Reino de Tebro, ocidental, cerca de Patel, Ilê Senegal, e o Reino de Tebro, ocidental, cerca de Patel, Ilê Senegal, e o Reino de Tebro, ocidental, cerca de Patel, Ilê Senegal, e o Reino de Tebro, ocidental, cerca de Patel, Ilê Senegal, e o Reino de Tebro, ocidental, cerca de Patel, e o Reino de Tebro, ocidental, cerca de Patel, e o Reino de Tebro, ocidental, cerca de Patel, Ilê Senegal, e o Reino de Tebro, ocidental, e o Reino de Tebro, ocidental, cerca de Patel, Ilê Senegal, e o Reino de Tebro, ocidental, 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 E a promoção da Guiné Albert, um historiador E grande governo de Anacoté E sua transição se tornou difusão De tal realeza Maldiria, Catazuca ou Ponta, Minéria Com Senegalês E o Reino do Tebrou Ocidental Cerca de Patel E Lê Senegal E o Reino do Tebrou Ocidental Cerca de Patel E Lê Senegal E o Reino do Tebrou Ocidental Cerca de Patel E Lê Senegal E o Reino do Tebrou Ocidental Cerca de Patel E Lê Senegal E o Reino do Tebrou E o reino me quebrou. 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 E o reino me quebrou.